O Alex Santana, o Corinthians já teve, ou pelo menos rumores foram apresentados em relação ao Alex Santana há dois meses atrás, dois meses, três meses atrás, quando foi aquela janela lá atrás de abril, então dois meses atrás o Corinthians estava ali nessa briga do Alex Santana. O que acontece, deixa eu trazer aqui a batéria, deixa eu ver se o GF falou sobre o Alex Santana aqui, acho que não. Bom, em relação ao Alex Santana, deixa eu trazer aqui então essa matéria aqui, para ficar mais visível para vocês, é melhor do que só ver meu rostito aqui. Então o Alex Santana está aqui, o Corinthians manifesta interesse na contratação do volante do Atlético Paranaense. A informação foi inicialmente trazida pela Monique Vilela, e eu vou ter que recordar um histórico em relação à Monique Vilela, porque foi ela que trouxe a informação da segunda proposta em relação ao Eric. Lembram que o Corinthians teria feito uma segunda proposta para a contratação do Eric, e que foi rejeitada e tal, foi, se não me engano, 5 milhões de euros, os 5 ou 6 milhões que o Corinthians tinha feito, e ali assim, quanto a isso, eu tenho um pouco de, eu sou meio reticente com a fonte, tá, inicial, originária, que é a Monique Vilela. Acabou em uma coletiva o Rubão, naquela época diretor de futebol, falando especificamente de uma única transferência que foi do Eric, que ele negou esse tipo de situação. Na época me trouxeram a informação de que realmente o Corinthians tinha ido atrás antes, mas não naquele momento, uma repetição, porque o Petralha disse, não vai vender nenhum jogador para o Centenário. Aliás, os torcedores estão ali meio divididos em relação a essa venda, porque o Atlético estaria perdendo mais jogador, e eles querem contratar, porque o time está com problemas, segundo eles. Se eles estão com problema de elenco, imagine o Corinthians, não é isso? O Mata de Panaense estaria ali interessado em relação a vender o jogador para o Corinthians. O Corinthians interessado no jogador, e aí ele estaria em negociações. Vale ressaltar que o Alex Santana tem 29 anos, a melhor temporada do Alex Santana foi em 2023, tá, gente? 44 jogos, 8 gols e 1 assistência. O jogador que atua ali muito mais como segundo volante, atuando pelo lado direito, salvo engano, ele atua muito mais pelo lado direito do campo, tem um chute razoável em 2023, 2024, terrível, nas suas estatísticas. Tem bom passe até, razoável na parte do terço defensivo, e bom no terço ofensivo, mas digamos que é um jogador que tem, assim, eu tenho meus obstáculos, ele é um jogador que atuou muito na Sul-Americana, fez 6 jogos, 4 como titular, né, dos quais teve melhor participação, e você pode fazer uma mostragem melhor. No Campeonato Brasileiro fez 4 partidas, e dessas 4 a média dele é de 27 minutos, ou seja, não dá para mostrar nada, não tem nem muita estatística do Alex Santana. Por isso, disponível para o mercado brasileiro, e 2 milhões e meio foi o que ele gastou em 2022, e o Corinthians estaria interessado na contratação dois anos depois em relação a isso. Bom, com a saída do falso, o Corinthians precisa preencher o meio campo com contratações. Como eu digo, acho precário, acho ruim, o Corinthians buscar esse tipo de contratação, sendo que você pode investir menos, ou em uma quantidade menor, mas mais assertivamente. Enquanto isso, você sobe jogadores da base para compor o que está faltando e utilizar o que tem no seu além, certo? Me parece que não é esse o entendimento. Faço a ressalva novamente para a fonte inicial, ela é, salvo engano, a setorista do Atlético Paranaense. Já tivemos esse tipo de histórico, mas, de qualquer maneira, é uma situação em que o Corinthians ainda discute. Não há, não há, tá? Ainda nenhuma definição de valor, se é empréstimo, se é compra, deveria ser compra para ser livrado, o Atlético Paranaense deveria ser livrado do jogador, porque, efetivamente, na temporada fez apenas 18 jogos. Não é um jogador que é titular, atua esporadicamente, e aí estaria disponível no mercado para jogar. Então, esse é o jogador Alex Santana, não faria contratação nesses moldes por esses pontos. Acho que, no mercado sul-americano, em outros mercados, efetivamente o Corinthians conseguiria ali outros... Ei, esse papo de empresário do Pedrinho confere, ele está cobrando o Corinthians, mas ele não ia começar a fazer outro acordo e tal? Vamos lá. Daqui a pouco eu falo do Carilli, tá? Vamos lá, Will Dantas, é o que você está querendo falar. Não é o empresário do Pedrinho? Sim, o Corinthians... Deixa eu só trazer aqui, porque eu tenho que tecer elogios. Quando temos críticas à imprensa, a gente dá a lascada que tem que dar, certo? E quando efetivamente a imprensa cumpre o seu papel de informar de forma neutra, me parece ser o caso dessa situação que eu queria trazer para vocês. Eu vou trazer a matéria para a gente entender o que eu sempre quis falar aqui sobre isso. Bom, matéria redigida pelo Rodrigo Vessoni, na data de hoje, meio-dia, coisas atrás da parcelas do último acordo com o empresário de Pedrinho, o Will Dantas, dívida foi iniciada em 2000. O que eu quero dizer com neutralidade e infarcialidade? Você tem que contar a história inteira para que efetivamente a gente tenha o discernimento de onde veio, por que estar nessa condição e efetivamente o que está na matéria para que a gente entenda ponto a ponto, inclusive os posicionamentos do clube nessa situação. O Corinthians está inadimplente com o Will Dantas com relação ao último acordo proposto pelo clube com o empresário que cuida da carreira do meio atacante Pedrinho hoje no Atlético Mineiro. Segundo a apuração do portal, duas parcelas já estão atrasadas e em caso de vencimento da terceira, a dívida total de cerca de 20 milhões poderá ser executada pelo agente na justiça com possibilidade, inclusive, de transfer ban na FIFA no futuro. Ou seja, ele vai entrar com a ação, aclama a mesma história, entra com a ação, demora dois, três meses, e o Corinthians vai e paga. Mas vou explicar que isso daqui é uma matéria absolutamente correta. Recentemente, a diretoria do Corinthians já sob a gestão de Augusto Melo fez um novo acordo. Deixa eu ver que aqui pulou um pouquinho. Fez um novo acordo relativo à venda do Pedrinho para o Benfica em 2020. O departamento financeiro do Timão ofereceu três possibilidades de pagamento e o empresário deixou que o clube escolhesse a melhor opção. O clube escolheu, mas não vem honrando o concombinado. Detalhe, as parcelas que estão atrasadas são as menores, já que o acordo prevê um aumento das mesmas num futuro próximo. Como dito acima, o valor total aberto é de cerca de 20 milhões. A reportagem do meu último tentou falar com o Iudanta sobre a dívida e, se o mesmo, pense em acionar a justiça em caso de inadimplemento da terceira parcela, mas o agente não atendeu as ligações. A diretoria do Corinthians também foi procurada e nota, o clube explicou que, por problema temporário de fluxo de caixa, as parcelas estão em atraso. O clube pretende regularizar o mais breve possível. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Você explica a origem, você explica o que foi feito, você explica a parte do Iudantas e você explica a parte do Corinthians. Cada um fez a sua explicação devidamente registrada. O que mais? Em tempo, a possibilidade de transfer banho internacional se dá pelo fato de a dívida com o Iudanta ser relacionada a direitos econômicos de uma transferência internacional, no caso, o Pedrinho Albenfica. A origem da dívida. Percebe que começa, até agora, uma origem, uma identificação das coisas? Pois é. No início de 2020, sob a gestão do André Sanches, Pedrinho foi vendido ao Benfica de maneira parcelada por 18 milhões de euros, cerca de 118 milhões na época. Os direitos econômicos de Pedrinho estavam divididos da seguinte maneira. 70% do clube e os outros 30% do agente do jogador. O clube antecipou o valor total num fundo de investimentos europeu, mas não passou 30% do montante ao Iudantas. O ex-presidente do Iudanta resolveu uma parcela do pagamento, mas ainda sobrou esse residual de cerca de 20 milhões. Vale lembrar que o Corinthians vem sofrendo com ações movidas por empresários recentes. Carlos Leite e André Cui cobraram altos valores na justiça. Certo? Então, assim, sim, o Corinthians fez um novo acordo com o Iudantas. Já havia... Ele, inclusive, em... não sei se foi o Alambrado, Alvinegro, foi no próprio meu último ano, não me lembro agora. Mas o Corinthians fez esse acordo, fez o parcelamento. O Corinthians escolheu e efetivamente não fez os pagamentos nos últimos dois meses. Errado o Corinthians por não arcar com o pagamento que ele mesmo escolhe. Você tem que ter a condição de pagar, correto? O Iudantas é um dos empresários mais, digamos assim, mais tranquilos no que tange a pagamento. Porque estamos falando de a dívida de 2020, do Pedrinho. O Corinthians não deu um centavo para ele do direito que era em relação aos direitos do Pedrinho. Passou por André Sanz, passou por Duílio Monteiro Alves e agora caiu no colo do Augusto Melo. Tem que pagar. A questão do transfer ban é uma questão mais para frente. Por quê? Porque ele vai precisar entrar com a ação, notificar o Corinthians ao notificar estar com débito. Mas mesmo assim é uma exigência notificar o Corinthians. O Corinthians tem prazo de pagamento e ao ter o prazo de pagamento caso não haja, aí caberá o Iudantas tomar as providências em relação a isso. Isso não é muito costumeiro do empresário. Mas ele é um empresário que tem uma paciência com o Corinthians que efetivamente outros não tiveram. O caso do André Cury e do Carlos Leite pelo menos foram os dois casos mais recorrentes. O Corinthians tem que pagar, cara. Então tem que fazer. Parabéns por fazer uma matéria de forma neutra trazendo todas as partes que eu sempre falo aqui. Apresenta parte, apresenta informação, mas faz também o histórico completo da negociação. O Corinthians nunca pagou o Iudantas, pagou ali um pouquinho, um pouquinho dessa dívida com o do William Monteiro Alves que salvo engano na live dizia que faltava muito pouco. Não faltava muito pouco. No último balancete estava em torno de 15 milhões e quebrado. Não sei se houve algum acréscimo por juros ou pela renegociação talvez parcelado a longo prazo que aí não há explicação até porque não está exposto, ninguém tem acesso a esse contrato, curioso o caso. mas efetivamente está no direito.